Pai e mãe é o Arivaldo e o Aderbaldo Pai e mãe, o Arivaldo, o Tchaderbal e ainda tem as mulheres É, falando dos homens É, só os dois Eu tava no banco do Bradesco Lá no Macapá Me trazem um cartão pra mim Que o meu de problema ia foar Tu não tem telefone não? Não Número de telefone, celular? Não, não tem? E aí, quando o meu neto me convidou a vambora Uma mulher tava perto de mim e disse Você conhece o Lacerda? Sim, eu sou a Sônia Sim, a Zinocca Sim A Zinocca Sim Era Ela deu notícia que a lancha do Zé Raimundo tinha largado cheio de madeira Foi, o Tio Raimundo Lacerda Eu tava com ela Foi, foi Eu já tava com o pé de cima e ia embora Ela ficou pra lá Já tinha vindo do Banco do Brasil Ela Diga, rapaz, com minhas coisas Ei, ei Antônio Oliveira Tu sabe de algum momento curioso De algum momento curioso, engraçado De algum de nós Até mesmo do papai do Zezinho Lacerda? Não Que tu possa assim contar Não Me lembrar das coisas Não Teve uma época, quando o papai morava com a Lenhi, lá na vila, sem ser no casarão grande Que jogava um pau lá pra dentro Não sei se sabe dessa história De vez em quando jogava um pau lá pra dentro Era uma casa, até que depois saíram e o Mimô mora lá É Descobriram quem jogava os pau, tu te lembra? Não Dizem que eram as meninas, filha da Lenhi, que jogavam Eu não ia morrido Que eram elas, pra poder passar lá pro casarão grande Assim, o pessoal comenta, viu, minhas queridas irmãs Que na verdade eram vocês mesmos que jogavam, né Também assistem, né Um programa, graças a Deus, de grande audiência Por se tratar de reportagem sobre os nossos interiores Porque é o seguinte, o lance do interior é o seguinte Como se trata de reportagem pelas ilhas do Pará Seja Fuá, Breves, Chaves O pessoal diz, ei, eu já morei nesse rio Eu já andei por aí Eu tenho parente aí Eu tenho amigo aí Eu conheço gente aí Então, de a Fuá Muitos lugares do a Fuá que nós já gravamos Seja Antonino, Jurupari, Serraria Pequena, Serraria Grande Salvadorzinho, Tambaqui do Vieira, Boa Vista Rio Preto, Baiano Se for falar... Deu muita coisa, né Muita coisa, pro lado de Breves Buiuçu, Taujuri, Jacarezinho, Jacaregrande, Taujuri E por aí vai Chaves, Chaves mais foi a cidade Então, quando o pessoal vê um programa Que é só reportagem pelo interior Entendeu? Que vai na casa das pessoas Como eu vi na tua Aparece a gente chegando de Rabeta Até às vezes de Canoa-Remo Conversa, vai na mata Lacerda, eu tô indo tirar açaí A gente vai lá com o Caboclo Lá pra dentro da mata tirar açaí Não é verdade? Conversa Aí o pessoal começa a lembrar Poxa, Lacerda, eu vim do Afuá Eu vim de Breves Eu vim de Chaves Eu vim do Anajás Eu vim de Portel Eu sou de Melgaço Melgaço é isso Mostra a vida de Canoa-Remo A vida de Rabeta A vida do Ribeirinho O pessoal sente saudade Sente uma curiosidade E aonde eu tô Seja de Macapá Seja de Santana Até mesmo na cidade do Afuá Na cidade de Breves Entendeu? Até mesmo na cidade de Chaves O pessoal me para Porque hoje em dia também O pessoal assiste a gente pela internet Coisa que não tinha antes, né gente? Não tinha antes Não tinha antes Era só... Tem Tem Quem é o próximo daqui de ti é o... O Manuel é o meu filho bem aí É? O parceiro do Manuel é quem? Vai ser o Roberto Do outro lado É, quem é o Roberto? É ele Aí passa mais quem é? A Lourdes Lourdes A Lourdes, sim Do outro lado é o Zé Bezerra Tá, dá pra gente ir, não dá? Dá, dá Então dá Então vamos Vai tá na... Vai tá na... Na Reza, né? Vai tá na Reza Vai, vai lá, vai lá Tu também faz parte da Ladainha? Tu também faz parte da Ladainha? Tu também faz parte da Ladainha? Tá Tony Oliveira Cidade pra você, obrigado aí Aqui a dona... Maria Dona Maria Ela... Joana Daquele irmão do Zé Bezerra Eu falei com uma outra Tua magrinha no torneio de futebol Lá no... Não... Um ano e pouco atrás Lá no... Tava o Pinto Tava contigo Aí tu disseram Não sei se foi tu Era o seu sim Uma magrinha, uma magrinha E foi há um ano e meio atrás Dois Olha, a casa dele também é grande Olha, tem Matapi Né? Matapi Não tem a boia Não tem a boia A boia não tá na hora, né? Não, não Olha, vai pro... Caixa d'água dele Que que tu tem aí, Antônio Oliveira? Aonde? Parabólica Açaí Deu bem açaí ano passado? Deu bem Agora que tá começando Aí tu tem goiaba É Cupuaçu Cupuaçu Qual é o mês do cupuaçu? Olha, tá terminando E aqui é urucum, né? Que é bom pra alimentação, né? Pra pôr na comida, né? Dá uma cor pro arroz, não é isso? É É, legal Mamãe teve alguma vez por aqui? Nunca? Não Não é o tempo, né? Falei com ela uma vez lá no chalé No chalé É E aqui a batedeira ainda tá funcionando? Tá Olha, rapaz Obrigado aí, mano Tá Amanhã a gente se encontra Ah, obrigado Tá, sardinha Sardinha, de novo sardinha Marca o sardinha pra cá Espia que não esquece Não O sardinha acho que tá falando muito de mim por aí De novo sardinha O Moacica tá apertando a bola do Manuel Ele tá o quê? Ela apertando Não, a gente ainda vai lá no... Tu lembra? Não, aqui no... Hum? Ah, você volta pra cá? Não, acho que... Porque a água tá dando mais no furo Não dá, né? Não Eu faço isso Deixa cá Aqui ainda tem o... Tem quatro caras pra fazer aí Ainda tem Quem ali, olha Esse aqui é onde... Aquela coberta do outro lado Quem é, Paulo Davi? Pois é, mas ela aberta não tá aí, tá? Ah, tá Aí tá o... O... Não, não, não Já dá pro almoço, não dá? É pro vizinho aí Mas você não vai contar Não, não vou contar Pode deixar esse comigo O Arigó que era bom pra pegar um pato, não era? Ele mergulhava aqui O pato tava bem ali no canto Ele já dava pra ele Bem no lado do... 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 Do pato O Arigó era esperto Na enchente vai dar tarde, né? Vai, vai dar muito mais de duas horas Ah, pô Umas três horas Não, duas horas mas eu não ia dar Dois horas, é Também já olha, sabe que horas é? Nove... Não, passa Nove e vinte O Paulo já deve saber todas essas manhas Eu duvido que ele puxe Ele puxe a canoa dele Tem? É É Isso daqui é qual, pô? Corre daí pra... Dá, vai mais? Pau mulato, né? Pau da vidro Pau mulato aí Olha, de açaí aí dele, olha Pra cá não tem, não tem açaí